O que vocês estão fazendo em cima dessa moto? A gente vai sair! Vai sair? Vai dar um rolê essas duas? Vamos! Vai dar uma volta no quarteirão? Essa é boa! Essa eu quero ver! Agora até a cachorrinha da Jânica vai! Então dá a partida aí! Liga aí agora e vai dar um passeio de vocês aí! E lá vem ela, mais uma vez! Gente, a pessoinha não tá nem pensando em ir embora! Delícia, hein? Tá gostando, Fia? É a melhor delícia que eu já tive na minha vida! Vamos embora pra casa? Só que não! Só que não! Vem aqui, Juju! Gente, não quer ir embora! Vai ser difícil tirar ela daqui, viu? Como vai? Isso não vai prestar! Eu tô falando! Juju, essa slime vai te grudar toda, Juju! Isso não vai prestar! Gente, eu quero ver você tirar isso daí agora! Ela virou uma sereia de slime! E eu que achei que essa slime não ia sair do seu corpo! Nossa, essa slime ficou muito boa! Ficou, né? Ainda bem! Olha a Juju aí, ó! No maior tobogã! Ai, meu coração! Lá em cima! Ela tá com um pouco de medo! O rapaz tá instruindo ela lá! Tem que cruzar os braços e as pernas! Lá vem ela! Lá vem ela! Olha o tamanho dela! Bora, Juju! Gostoso, Juju! E desceu! Vai de novo! Então bora! Vai brincar! Lá vai a turminha! A Juju já se foi lá, ó! Juju e Jânica! A Ana Clara e Juju, Jânica, tá lá do outro lado! O moço tá pondo a segurança ali! E o Jonas não vai porque ele é menorzinho! Começou a diversão! Todo mundo se divertindo! Gente, eu acho que a Juju tá com medo! Pelo jeito que ela tá segurando ali, ela tá com medo! Vamos ver na hora dela descer! Como é que é? Muito bom! Muito bom? Muito ruim! Não é ótimo! Não gostou, Jânica? Não! Bora, Juju! E tá que se diverte! E lá vai ela, gente! Olha o trenzinho chegando aí, gente! O trenzinho do Parque Municipal! Daqui a pouco a gente tá aí! Então agora vamos todos voltar pra casa! Não! Por quê? Vamos comprar algodão doce! Então bora comprar algodão doce! Agora eu comi o algodão doce, né? Como eu já brinquei em todos os brinquedos, algodão doce pra mim também, que eu não sou boba nada, né? Depois dessa rodada, deixa eu banho almoçar! Aí vai parar um pouquinho! Todo mundo no carrinho agora! É, Juju! Ô, Juju! O que que vai ser? O que que vai ser? Vai, 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 vai! Eu vou parar pra mim! Eu vou parar pra mim! Eu vou parar pra mim! Juju! 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 Tão tão dificuldade de abrir o brinquedo! Força! Até que enfim! Agora sim! Agora elas vão no brinquedo que chama Ligeirinho! Lá vai de novo! Lá vai de novo! Parou! Parou! Ó! Picolézinho! Gente! Que picolé é esse, Juju? Um picolézão! Do YouTube! Vai! Olha o meu! Picolé do YouTube! Picolé de quê? Picolé de YouTube! Picolé do YouTube! Do YouTube! Ó o tamanho do picolé das galera, gente! Ó o tamanho! Eu também! Ó! Olha o tamanho, gente! Tia, ele quer mais de novo! Bora pra casa! Bora pra casa! Bora todos os outros pra casa! Tia, 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 tia Tchau, tchau